As horas que nós fazemos diariamente na escola são completamente absurdas, de acordo com o tempo que depois nós temos para estudar, para ter atividades. Eu acho que há muitas pessoas com muitas capacidades, para fazer mil e uma merdas, que nunca foram, lá está, nunca experimentaram sequer fazer certas coisas, ou nunca foram postas à prova, e pelo ensino tradicional, sempre ficaram abaixo da média. Nossa escola serve para formar indivíduos, especializados, altamente segmentados, para serem produtivos no esquema geral das coisas. Pois há uma parte da população mais diminuta, que pensa as coisas como elas poderão ser. Eu não acho que isso seja um modelo errado. 8 é um 5. Sim. Ok. História? 4 ou 5. História é 2. Ok. Oratória? 5. Regimes fiscais? 3. Saúde mental? 6. Sexualidade? 4. Saúde mental que as pessoas foram deixando de ter na quarentena, e nunca aprenderam, nunca souberam o porquê, nem o como, foi tipo brutal. Até a pessoas com 11, 12 anos, isso chegou. Sim. Porque ela diz-me agora que vai à missa, mas não vai com os pais. Mas nem sequer tem a confissão nenhuma com o meu. Eu não tenho o batismo, não tenho a primeira com a minha. Exatamente. Mas tu vais sozinha? Já chegaste aí sozinha? Não, eu vou com amigos. Vais tipo um grupo no WhatsApp? Não. De católicos unidos. Não, não tenho o idioma. Olha, eu vou já, eu vou com a minha. Como é que foi viver a pandemia? Com 11 anos. 11 anos. Porque para mim, para mim, a minha vida foi, profissionalmente, financeiramente, caiu bastante, mas, passou-me bem ali umas fériasitas. Mas é nós também. E as minhas notas subiram de uma maneira... Era. Fizeste que se acordavas de manhã e ias ver aquele programa da escola, tipo na FTP2. Não, a minha mãe obrigou-me, por acaso. Eu também é uma boa pessoa, porque aquela cena era fantástica. A gente gozou por aquilo. Era fantástica. Ah, de fogo. Aquela era fantástica. Até o Castro voltou a ir para a escola. Dois minutos daquilo. Não, eu só vi os blocos. Deixa-me, deixa-me os blocos. É de certo, também vi. Mas então o que é que achaste desse ensino na pandemia? Os dois primeiros dias, que quando começou, tipo, a escola virtual e não sei o quê, e mesmo ter aulas online, eu acordei todos os dias de manhã cedo, tomava bem e vestia-me. Apesar desses dois dias, não... A única coisa que mudou foi não me vestir. Tipo, eu continuava a ver as aulas e não sei o quê, só que desligava a câmera. Ah, professora, a minha câmera está estragada. E não me vestia, não me ficava feio de pijama e não sei o quê. Por acaso, a minha irmã teve, e a minha irmã é mais velha que tu, quatro, quatro, cinco anos. E ela era obrigada, na pandemia, que era uma coisa que eu nunca percebi bem, porque... E tinham faltas, se não tivessem assim vestidas. Eles tinham a roupa lá, a farda da escola, e eles até em casa, a ter aulas todos os dias, tinham que vestir a farda da escola. Mas lá está isso, é os colégios, é uma escola pública. Não, é a escola pública, só que era uma escola profissional. Ah, ok. Pronto, tinhas que andar... Mas imagina, as tuas professoras, mandavam vir... As tuas professoras ficavam incomodadas contigo, se... Se tivesses pijama, por exemplo, ou de biquíni. Ah, houve uma aula que eu tinha... Não, biquíni não, fato de banho. Já com o... Mas se tivesses pijama, tu desligavas, estavas lá... Não, porque o meu pijama é uma... uma t-shirt e uma suete e umas calças a uns calças. Eu trabalho imensas vezes assim. Desde a pandemia, até antes. Uma t-shirt, uma suete... E umas calças a uns calças. Mas de foda. Mas de t-shirt, suete, ou seja, dormes com duas peças de roupa. Agora no frão não, agora dormes só de t-shirt. Não, estou só a pensar... Por menor que importa. Tu quem? Mano, tu aches que a maior parte das pessoas não dorme com duas peças de roupa, dorme com uma peça de roupa, tipo uma camisola mais grossa, ou um pijama, ou uma t-shirt ou sem nada. De certo. Com duas peças de roupa. A t-shirt e a camisola. Ah, bom é, amigos meus que usam o suete para dormir. A minha mãe te resta. Ah, mas eu acho que não. Acho que é só falta de noção. E não é da parte dela. O que? Dormir com duas peças de roupa? Sim, as pessoas dormem com uma necessidade. Peças, já estiveste assim em muitas camas alheias, foi. Não, mano, estou só a dizer que eu acho que nunca vi. Pá, acho que na minha geração não dorme, não dorme. Minha geração também é mais máscara, não é? Ok, então, pelos vistos, não me interessa mesmo quando começa, é desinteressante quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, nos dará o futuro, porque estamos aqui o futuro da população. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues, à minha esquerda, Castro, atrás da câmara, e à minha direita, M&M. Quem é M&M? É a minha prima, nascida em 2008, e essa é a premissa para toda esta conversa. Certo? Certo. Reveste nesta pequena biografia? Sim. Também era difícil, se não fosse. Exatamente. Queres acrescentar alguma coisa? Não. A timidez não é aconselhável neste espaço. Eu sei, mas é um bocado difícil como é dela. Ela não estava, agora tu começaste com esse discurso de padra e ela ficou. Sabes, dizias no episódio do Patreon que é para navegar no desconforto. Achas que aí estás a fazer? Claro. Acho que é fundamental. Mas é no teu, não é no da... No Brino Galeão. É no todos, acho que eu não fico desconfortável a fazer isto. É claro que fico. Mas para eu ficar um pouco mais desconfortável ou confortável, peço, podem subscrever o page de gente que falava, podem deixar like, podem deixar comentários. À data desta gravação, quinta-feira, temos apenas 22. Estamos 12 abaixo do objetivo da semana passada. Ah, temos 22. Como é, Castro? É, não. Para aí, deixa-me... Para começar... Eu não respondi a comentários... O Castro vai embora agora. Não, para começar... É para não influenciar. Temos 22? Temos 22 puros. 22 limpos. 22 limpos. Não comentei nada. Olha, fiquei contente. Nem sabia quanto... Nem fui ver por acaso. Fui ver o passado 2 dias e tínhamos para aí 7 ou 8. Ou 10. Pois estava, estava a arrancar bem. Ah, eu estou contente. Vou começar a usar essa mais vezes. Agora vamos ao corte. Estou extremamente desiludido. Vocês... Vocês da mãe. Incompetência do caralho. Uma pessoa só vos pede para comentar e... Fora um like. Não like. Está-se bem. Só vos pede 34 likes. É o meu objetivo. Comentário, bro. Não, sim. 34 likes é a minha rua da amargura. Mas que coisa? É aquele rapper tipo que nem ouve. É aquele... Tipo, nós não queremos ser isso. Nós queremos ser o podcast que poucos ouvem. Não que ninguém ouve. Não é que não que ninguém ouve. Portanto, façam-nos esse favorzinho. Por favor. Então, voltamos à pandemia. Pode ser? Pode situar-te nesse estado mental. Pode ser, senhor. Achas que, tipo, já passou muito tempo na tua vida que te sentes que és uma pessoa muito mais madura do que eras na altura? Sim, um bocado. Porque, sei lá, é bem diferente. O tempo que eu passei em casa foi bem, tipo, bem resguardado. E quando começámos a sair ainda era mesmo... Eu lembro-me. Ainda hoje estive a ver TikToks antigos. Não tinha nada para fazer. Então, estava no iPad a ver TikToks antigos. Até hoje. Sim. E é grande a diferença, tipo... A maneira como me vestia. A maneira como eu falava. A maneira como eu me relacionava com as pessoas era completamente diferente da maneira como faço isso agora. O que é que... Posso? Desculpa. Tenho calma. De que maneira é que é diferente? Tipo... Consegues fazer essa análise? Tipo... Eu mudei muito neste tempo? Sim, eu acho que... Tipo, a maneira como eu penso... Isso é nóis. Isso acredito. Sim, isso sim. Estás naquela idade em que... Tipo a roupa, ok. Já não o skinny jeans, por exemplo. Mas realmente estás naquela fase em que tudo... Tu absorves muito mais informação hoje em dia e estás muito mais... A tua personalidade está muito mais flutuante do que propriamente nós, estás a perceber? Sim. É normal que tu... Para caso é interessante, é normal que tu... Tipo, vejas as coisas que fizeste há três anos atrás que não te identifiques de todo. Não há muitas coisas que eu não me identifico de todo. Vais-te identificando sempre? Sim. Ok. Porque foi uma fase da minha vida que durou um tempo... Um tempo grande na minha cabeça e que tipo, são um boi da memórias em que eu fico tipo... Ok, eu parei ali e já, eu continuo... Fazem parte do teu percurso. Sim. Mas não são coisas que tu faças hoje em dia. Não. Ah. E a terceira coisa que tu disseste foi a forma como te relacionavas com as pessoas. O que é que isso quer dizer especificamente? Na altura também relacionaste-te, era mais virtual, não é? Sim. E as amizades que eu tinha eram mais amizades do que agora. Tipo, porque agora, tipo, tenho um grupo de pessoas com o que eu me dou constantemente, com o que eu falo todos os dias. E antes era, tinha várias amizades em que eu falava, tipo, por exemplo, o House Party foi uma cena que bateu imenso na quarentena. É tipo uma aplicação... Usámos uma noite e depois saímos uma notícia que aquilo era para sacar informações e apagámos todos. Dá-me para jogar jogos e não sei o que é. Olha, este tipo a manga disso. Não. Não, era joguitos da aplicação, era engraçado. Tinha para jogar jogos, desenhar coisas, fazer caras. Ah, ok, ok, ok. E eu falava com uma da gente nessa altura. Mas pessoas que tu conhecias ou pessoas da net? Não, pessoas que eram amigas... Sim, eu comecei a conhecer, nunca foi tipo... Mas você acha que eram mais amizades? Essas amizades eram mais fortes? Não, eram mais amizades e mais pessoas. Ah, mais pessoas, ok. Agora é um... Estou bem concentrada num grupo de pessoas. Tipo, tenho vários grupos, em vários, vários, tipo... Ok. Mas isso é tudo... Isso é tudo... Tipo, pessoas que tu conheces fisicamente, estás a ver? Ou é tudo muito... Algumas pessoas que tu conheces fisicamente, outras que tu conheces de meios online? Não. Meios online. O único meio social que eu uso é o Instagram. Tipo, e TikTok. Mas o TikTok eu não falo com as pessoas. É só ver. Tipo, o Instagram há boi a gente que me vem para seguir e depois, por exemplo, outro dia estava... Não me lembro onde é que eu estava. Lá estava no Mom e encontrei, tipo, um gajo que me veio pedir para seguir à boi da tempo. Eu só coloquei um parênteses com o Mom e o Matos que eu tenho. Ah, sim. Só que era um museu, Brun. Estava no Mom. Não, encontrei, tipo, à toa. E ele veio me pedir para seguir, não sei o quê. Não são pessoas que... E ele que me segue. Nunca falei com ele na vida. Foi, tipo, ok. Ele pediu-me para seguir. Pronto, aceito porque conhece pessoas que eu conheço. Não são, tipo... Sei lá, na quarentena dava-me com as pessoas e nunca as tinha visto pessoalmente porque não se podia sair de casa nem nada. E agora, tipo, conheço as pessoas e falo com as pessoas e não sei o que é isso. E não sentiste uma beca de ansiedade depois quando fostes para a escola? Não. Tipo, já falei com aquele e com aquela? Não sei. Não. Eu se calhar sentiria, não faço ideia. Não. Porque eu me lembro, não. Tipo, aí o Jacinto vai para o Nuno, não. Quando tu voltaste, vai para o Sétimo B. Não, eu... Porque eu nunca me dei muito com as pessoas. Tipo, da minha idade. Anos acima. Um ou dois anos acima. É. Ah, muito bem. Eu tinha um grande amigo... Mas que isso só começa a cortar. Eu tinha um grande amigo na quarentena. No final da quarentena. E depois ele estava... Ele começou na minha escola. E era tipo... Era o estranho, tipo, vê-lo na escola. E eu chamava... Não vou dizer uma coisa, vai ser o estranho. Chamava, ah, não sei o quê. E depois, tipo, ele ignorava-me. E eu, tipo, foda-se. Nós falávamos bem, nós éramos bem amigos e agora estás, tipo, a ignorar na escola. Há uma coisa chamada timidez. Não é... Não é... Então, ok. Era um bocado timidez. Mas... Mesmo assim, tipo, nós éramos bem amigos na quarentena e ele agora não me fala pessoalmente, por amor de Deus. Não me falava. Ah, isto também já me lava a roupa, se hoje é acendida. Não, 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 porque nós agora somos os mesmos... Ah, pois. É um das pessoas com quem eu tomo café de manhã. Se calhar não te reconheceu. Toma café. Olha, muitas pessoas perguntas começaram a tomar pequeno almoço. Assim... É verdade. Muitas amizades. É verdade, senhor. Pá, eu não. Não fiz amizades ao pequeno almoço. Não faz recuso. Não, era pequeno almoço, era um café. Pois, pô. Quando tu aturas uma pessoa nas primeiras duas horas da tua manhã, é capaz, és capaz de aturar-me bastante tempo. Eu chegava sempre... É filtro. Ou na hora, ou dez minutos atrasado. E são as francesas, os franceses que fazem isso. Eu chego dez minutos antes. Pronto. E as francesas são outros primos nossos. E então... É família mesmo. Não, eu sou o contrário. Nós depois temos que conversar sobre isso, ao Lisbonar. Pronto, chegavas, ou chegavas dez minutos tarde, ou chegavas a horas. Ou eras pontual, ou não eras pontual. Certo. Ou seja, não tomava o pequeno almoço com ninguém. Certo. Eu, por acaso, tinha... Certo, então nunca tiveste essa... Não há uma realidade... Eu só acordava às onze da manhã. Eu, por acaso, tinha uma cena. Chegava cedo para caralho à escola. Entrava tarde para caralho nas aulas. Eu sei. Era a segunda parte. Eu tenho amigos que são assim. Mas acho que mudam, porque se não é vida para ninguém. Pois, mas eles agora, no final do ano, tiveram que fazer recuperação. Mesmo na última semana, eles tiveram que estar lá mais horas, porque de manhã... Ah, não vou ter sido ao primeiro tempo. Então não vão e ficam no café. Como é que tu vês o sistema educacional em Portugal? Uma merda. Uma grandíssima merda. Então porquê? Por acaso, é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque a minha irmã se... Pá, ia para a escola. Quando ia para a escola, eu não ensino regular. É regular que se diz, não ensino normal. Pá, eu tinha tipo 40 disciplinas. Então eu tinha 40, mas tinha pai 18. As horas que nós fazemos diariamente na escola são completamente absurdas. De acordo com o tempo que depois nós temos para estudar, para ter atividades, porque há paizinhos que, para além das horas extraordinárias que nós temos que passar nas aulas, depois acrescentam mais não sei quantas atividades. Tipo, moral. Tipo? Moral. Religião e moral? Católica, acho que é assim. Não, tipo... Badminton? Na minha... Sim, por exemplo. Ah, você faz bem. Uma merda na minha explicação tinha as aulas e ela andava no colégio, portanto até podia ter mais religião moral, por exemplo, porque aquilo era um colégio católico. É um colégio católico. E depois tinha línguas, tinha exercício tipo, sim, badminton, por exemplo. Não era esse, mas também não lembro do que é que era. Tipo, várias atividades para além da escola. E depois ainda tinha que estudar e ter explicações e não sei o quê. E é completamente absurdo as horas que passamos nas aulas e as matérias que estão dadas a correr. Eu tenho a minha professora de matemática, eu adoro, e ela explica muitíssimo bem, só que dar a matéria é completamente a correr. E os alunos não têm capacidade para acompanhar isso tudo se não estar fechados em casa os fins de semana todos sem fazer nada, sem estar com amigos, sem fazer outras coisas possíveis, ou ir a um museu com os pais ou outra coisa, qualquer, porque tem que estar ou estar para acompanhar a matéria que a professora dá a correr. não faz sentido. Acho que é uma perspectiva completamente válida. Há muita gente que discordará, que é preciso desenvolver ética de trabalho, e aprofundar conhecimento, essa ideia da conciliação. No caso, escola, vida pessoal e familiar. Mas lá está, pessoas conseguem porque se privam de fazer outras coisas que também são importantes. Tipo, dar um passeio com os pais, ou estar com os amigos. Imagina, como é que te coloco isto? Eu não defendo, eu defendo um modelo muito mais flexível como aquele que tu estás a pintar. Mas há culturas e há pessoas que defenderão que criar uma ética de trabalho é o mais importante nessa fase formativa. Sim. E que, portanto, passar horas na escola, preferência com bom aproveitamento e atenção, estudar depois de muitas horas, ou o que for necessário para atingir os objetivos. Sim. É por cima porque isso está tudo padronizado, entende? Eu acho que assim se geram seres humanos eventualmente menos completos no geral, porque lá está, não socializam, não consomem outro tipo de coisa. Concordas, João Paulo? Não tenho uma opinião muito formada em relação a isso. Acho que existe, no meu tempo já era assim, acredito que não deve ter mudado praticamente nada nestes 15 anos. Sim. Não faço ideia, mas acho que não deve ter mudado por aí a além. As disciplinas devem ser as mesmas, tu deve ser da mesma forma, deve ser a mesma coisa. Eu acho que existem muitas disciplinas que na altura não fazem muito sentido tê-las. Tipo, no oitavo ano, sétimo ano, estás a ver? Tipo, geografia. Filosofia. Ah, eu acho que vou gostar bem de filosofia, eu quero mais ter filosofia. Claro, não, podes gostar muito. Eu acho que na altura, como é dada a filosofia, como foi dada a filosofia a mim na Aurélia de Sousa, não fazia sentido, estás a ver? Mas depois tu tens que, é isso, mas depois tu tens que entender que, provavelmente culpa dos docentes, culpa da turma, culpa da escola, estás a ver? Porque tem que ser ali um jogo a... Da escola não, dos professores. Da escola também. Porque há professores que, pá, tenho uma primeira minha que é professora, ela gostava de fazer muitas coisas que a escola não permite. Ah, ok. Ou seja, porque tens aquele modelo de ensino, tu se for mais ortodoxo... Tens o plano educacional e não podes fugir muito a isso. Sim, sim, sim. E o próprio... Lá está esse o problema. Se tu se for mais ortodoxo um bocado e quiseres experimentar outras coisas, pá, algumas escolas poderão fechar os olhos, outras não. Por isso é que o palito tem que ser ali um jogo tanto de alunos, professores, escola, pais, também é importante. Governo. Sim. Sim. Sim, governo. Sim. Não, obviamente. Mas é, aproveita, esta é a conversa que até nos pediram no Discord. Por isso é que eu me lembrei de vocês, mas aquilo que eu acho é que tem que haver, eu gostava que houvesse mais liberdade individual nos miúdos, estás a ver? Pá, são miúdos, já sei que já troceste o nariz. Não troci nada ao nariz, bro. Mas eu acho que eu gostava que houvesse mais liberdade de escolha dos miúdos, estás a ver? É para poderem, pá, eu seguir aquilo ou seguir aquilo outro e não estar ali enfechado. Porque depois, pá, eu acho que há muitas pessoas com muitas capacidades, pá, por fazer mil e uma merdas que nunca foram, lá está, nunca experimentaram sequer fazer certas coisas ou nunca foram postas à prova e pelo ensino tradicional sempre ficaram abaixo da média. Certo. Acho que isso é um problema. Eu acho que há uma média por pessoas acima e abaixo e depois aquela competição, muitas das vezes, tipo, desculpa, desculpa, mas muitas das vezes porque estou... Não, cara, eu quero que fales, eu quero que fales. Porque lá está, haver essa competição, tipo, de notas e ele teve o 20 ou 17 ou 16 e aquele gajo teve o 8 ou 9, então já existe ali automaticamente um, pá, já te metem ali naquele lugar, estás a ver? E depois muitas coisas, ah, tens que estudar e depois o que é que é isto de estudar, estás a ver? E nunca, se calhar, és posta à prova em coisas que tu gostas de fazer. Percebes? Puta, eu faço português, como é que chamo os risos em Portugal? Eu nem quero saber, estás a ver? Mas tive que aprender e tive que estudar eventualmente, estás a ver? Mais ou menos. Ah, já. Sei. Mas essas são outras discussões. Eu acho que se percebe bem, gostavas a dizer, sentes isto, esta competitividade que o Castro fala? Sim, mas eu acho que, ok, eu percebo, mas mesmo assim, acho que nós temos que estar, não, ok, eu percebo e eu concordo. Não há poder de argumentação contra isto. Mas tu acabaste agora o 9º ano. Sim. Ou seja, tu atirias atas até 5. Sim. Sabes que quando entra a escala de 20, há limite mais por menorzinho. Acho que sim. Sim, agora o sistema está muito montado para isso. Décimo segundo é contato. É mesmo. Tu já ouviste a conversa? Eu já ouvi. Tu já ouvi. Tu ouvires a conversa sobre... A partir de agora conta para a média. Exatamente. Que é uma dinâmica muito perniciosa. Mas olha, a propósito do que estavas a dizer, Castro... E é uma pressão ridícula que se mete ao milho, de 15 anos, que o que ele está a fazer agora... Daqui a 3 anos. Não, não é aqui a 3 anos, é daqui a 50. 3 anos, bro. Tu o que estás a fazer agora... Estas escolhas de merda estás a fazer porque estás na puberdade e tens ideias esquisitas e estás sempre à ordem e com vontade de experimentar. Estás a ser um bocado contraditório. Estás a ser um bocado... Não é um bocado. Estás a ser bué contraditório. Mas tu queres dar liberdade individual. Tu queres dar liberdade individual aos miúdos de escolha, mas depois estás a dizer que as tuas... Não, bro. Mas o caso está de... Não, bro, porque tu não estás... Pai, eu falo por mim. Eu não tinha escolha. Ou fazia aquilo ou não fazia. Ponto. Depois a minha escolha veio depois quando eu fui para um curso profissional. Que de facto, tipo, eu gosto de fazer isto. Vou fazer isto. Porque é uma coisa que eu gosto. Tu não tens escolha. Que escolha é que tu tens ciências... E tu sentiste isso, poés? Sim. Mas eu... Certo, mas eu... Não é isso. Turismo. Humanidades. Economia. Estás a ver? Não, tens tipo três. Artes, ciências e humanidades. E economia. E economia. E economia, pronto, são isto. Vai. Desemmerda-te. Não tens muito... Eu acho que não tens muitas ferramentas. Pois eu acho que é importante se tens um... Em casa, uma boa família que te consiga ao menos preparar... Que te consiga preparar para o que vem aí, que é o que vem a sério, não é? Não é isto do décimo primeiro ano, pelo amor de Deus. Eu sou adepto de modelos educacionais muito mais fluidos por causa disso. Mas não é só uma questão de escolha individual. É uma questão de... Mudares a oferta. Ou seja, a escolha individual é a procura aí. O que é que as pessoas procuram? Mas para isso tens que mudar a oferta. E, portanto, oferecer planos muito mais diversificados. E quanto a mim, não devem estar sob a égide do Estado. Ok. Como assim? Eu percebo isso. Eu sempre que haja uma escola pública... Eu concordo um bocado com isso. Com muita iniciativa privada. E tu tens isso em creches. E tens métodos Montessori. Não sei o quê. Por exemplo, em que as crianças não estão separadas de 3, 4, 5 anos, não é? Porque esta ideia de que as crianças têm que ser socializadas com os... Com as pessoas da mesma idade. É uma exceção porque ela convive. Mas as outras pessoas estão todas encurraladas ali. No ano em que nasceram. Naquele ano. Pois o... E quando é que não estão? É quando há o repetente. Tu pertensas a um dado. Que é aquela figura, não é? A Leixiana. O Rei Bainoa. Olha, disseste no episódio do Patreon que o Poltónio podia ser o Pedro Brunhosa. Digo que o Bruno Aleixo poderá ser... O Bocaz. Daqui a 300 anos ver. Mas é essa ideia de que devia haver iniciativa... Repetia. É verdade. Que ficou na minha turma. Já tem carro. Eu tenho que pisar tal carro e assim... É mais velho um ano. De poder haver iniciativa privada. Ou seja, pessoas que propõem modelos educativos um bocadinho diferentes. O ensino padronizado. Que é as que estamos a discutir. É muito bom. Em alguns aspectos. Tem coisas boas. Chega bastante gelo. É que é fácil avaliar. É fácil avaliar competências no resto da vida. É isso. Não está. Fizeste... No caso, chegas à universidade. Tens uma média e depois tens as provas de ingresso. À partida, geralmente as pessoas fazem aquelas provas de ingresso. Têm aptidão para o curso superior que vais seguir. Se for o caso, estamos a falar de seguir para o curso superior. Ou seja... Se tivesse o exame de matemática e de economia. Ok. Se calhar... Assume-se que se passaste esses exames, sabes de economia. O suficiente para entrar no respectivo curso. Agora, há coisas que são um bocadinho mais distantes. Quando é que... Quando é que não faz sentido sair disto? Olha, por exemplo... Mas mesmo ir para a faculdade é uma cena tão injusta, meu. O quê? O quê? Mesmo ir para a faculdade é uma coisa tão injusta para os portugueses. Certo. Ou tu tens dinheiro, estás a perceber que podes ir para uma privada. Sim. Ou é... Mano, é injusto. É extremamente injusto, meu. Se tu pensares bem, tipo... O futuro daquelas pessoas tem a ver com N merdas que aquelas pessoas não controlam. Estás a ver? Mas o futuro de todos os seres que já existiram e existiram neste planeta tem a ver com um boi de merdas que as pessoas não controlam. Isso é um... Mas pode ser que é injusto. Eu vou com tempo a não entrar aqui no rent. Mas olha, a vida, meu anjo... Eu sei que a vida é injusta. É injusta. Eu sei, mas sabes que é injusta. É só... Pá, uma das pessoas que eu conheço com mais talento não acabou a faculdade porque... Cortaram-lhe as propinas. E no bolozão eu ando-me aqui, depois para o serinho, cortaram-lhe as propinas. Estás a ver? Pá, é injusto, bro. É tipo, é injusto. É tipo... E aí estás a falar só do ponto de vista económico. Sim, só do ponto de vista económico. Essa pessoa teve a estrutura de incentivo que a fez querer ir para a faculdade. Sim. Há muita gente que nem perto disso, nem longe disso. É... Quando esses choques se cruzam é que é complicado. Mas continua, diz o que estás a dizer. Há, quando é que deixa de fazer sentido ter um ensino padronizado? Quando temos uma sociedade que não quer indivíduos tão especializados. Que é para isto que serve a nossa escola. Desculpa se estás a apanhar uma saca muito bem. É para... A nossa escola... Já vou fazer um TikTok agora. Nossa escola serve para formar indivíduos especializados, altamente segmentados, para serem produtivos no esquema geral das coisas. Pois há uma parte da população mais diminuta que pensa as coisas como elas poderão ser. E a generalidade dos seres humanos em escala não é suposto pensar no esquema geral das coisas. Não é suposto ser assim tão diferente. É suposto ser igual. E eu não acho que isso seja um modelo errado. É um igual ao modelo que tens numa aldeia pequena. Cada pessoa tem a sua função. Mais pessoas acumulam as funções. Pois há funções transversais, que eu acho que devem ser partilhadas. por toda a sociedade, tal como na aldeia. As funções de parentalidade, as funções de cuidado e etc. Mas que mesmo assim precisam de alguma especialização. Não é claro o que eu estou a dizer? Não, é justamente que já falaste até sobre isso algumas vezes. Mas... Lá está. É o que estás a dizer. E chega a bastante gente, meu. Da mesma forma é eficiente de alguma forma. Tipo, agora não sei até que ponto é que lá está. Não funciona assim tão bem. E tu, Maria, tens alguma... Não. Eu sei qual é que é o dilema. Agora, Maria e Manuel. Para o décimo ano. Exato. Porque temos uma pessoa que está nesta fase. É que eu sei precisamente daí estas... É, precisamente este. Ou vai para a humanidades. Com intenção de se eventualmente seguir direito. Falaste-me disso. Não, sim, eventualmente não. Se eu for com a humanidades... A humanidades vais. Porquê? Sim. Porque quer fugir da matemática. Assume já que fugiu de uma parte que pode ser muito interessante. Porquê? Porque em última análise gostarias de gestão, correto? Sim, sim. Que é mandar-me o pessoal. É mandona. É fácil. Não, mas é eu a organizar. Eu percebo essa ideia. Fugir. Ok, então vai decidir nesta idade tão precoce. Que quero mandar a pessoa. Vou fugir da matemática. E lá vou eu para a direita e não necessariamente de gestão. Porque decidi nesta fase da minha vida que não quero. É isso, porque 14 anos vou para direita. Epá, para mim, eu com 14 anos eu queria ir a... Não, e já cortou um sonho, percebes? E é isso, já cortou. Há um sonho lá fora. Não, mas podes ser empreendedor. Isso é fudido, porque não tens de uma escola, não é? Não tens notas, no final não tens de crescer lá para ser influencer. Não, mas isso era bem giro. E se fosse boa, ganhava-me rir os dinheiros. Era verdadeiro louco. Tu gostavas de ter esse... Ter esse... Tu, quando eu digo tu, tu e a maior parte dos teus amigos, não? Não. Não têm essa cena de... Mas são as profissões que ela é mais comum. Minha melhor amiga quer ser advogada criminal. Ok. Já está decidida há bastante tempo, sempre quis ir para... Sempre quis. Humanidades, direito, advogada criminal. E o resto dos meus amigos. Tenho outra melhor amiga e também quer ser psicóloga, portanto, humanidade. Já sabe o que quer ser psicóloga. Mas ela vai passar agora para o 12º ano. Ah, ok, ok, ok. E o resto dos meus amigos, não sei. Tenho um amigo que quer ir para a medicina. Não lembro o que é que ele queria fazer, mas nós já falámos sobre isso também. E o resto não sei. Ok, mas vocês não têm... Tem outra amiga e está em... Mas vocês não têm aquela coisa, aquela... Tu vou estar daqui a falar. Eu curtei ser influencer. Sim. Estás a ver? Em que aspecto é que tu gostavas de não fazer nada? Não, tipo... Ter muitos olhos expostos em ti? Não, era tipo... Fama? Não, não é fama. É tipo, incentivar as pessoas a seguirem, tipo, uma cena que eu acho que é fixe. O que é que é? Sei lá, tipo, várias perspectivas de vida. Não é de vida, é tipo, sei lá, não sei. Várias opiniões que eu acho que várias pessoas podem concordar comigo, porque eu já tive várias discussões com amigos meus sobre vários temas. E tipo, acho que ser influencer implica as pessoas seguirem, as pessoas seguem-te porque concordam com as coisas que tu dizes e a tua opinião e não sei o que é. É um bocado isso que... Ou a tua opinião é muito ao lado. Muito ao lado o quê? Ou seja, tu podes ser uma pessoa extremamente polémica, com opiniões extremamente, tipo, não coerentes, ou não, não é coerentes o que eu quero dizer, é que não seguem aquele padrão de reir a sociedade, talvez você possa ser uma pessoa que quer dizer... Tipo, afinista, não sei o que é. Não, não, tu podes dizer, tipo, sei lá, tu podes ser um... Tu podes ser para o Hitler. Estás a ver, se tu começas a fazer TikToks para o Hitler, tu vais ser influencer, micro-influencer, mas vais ser, vais ter muitas pessoas a partilhar o teu trabalho, se calhar chegas aí a um extremamente desagradável daqui a uns anos, porque és menor, pá, e as pessoas vão saber quem tu és. Isso é ser um influencer. A tua opinião vai influenciar outras pessoas e tens as pessoas a ver o teu trabalho. Isso não quer dizer que estejas no caminho, não é certo para... Mas seria a tua opinião, porque há... Sim, a minha opinião, exatamente, há pessoas que estão para o Hitler. De ser eu, de querer ser um grupo pequeno de pessoas, há sempre alguém que concorda com isso e que, tipo, quer, ok, para o Hitler. Ok, mas tu então... O teu... Então, a tua cena como influencer, se pudesses ser, se conseguisses ser, e se tivesse... Mas eu não vejo isso como, tipo, um objectivo de vida. Não acho que influencer seja um objectivo de vida, por exemplo. Não para mim, tipo, no geral, tipo... Não será, mas por exemplo... É tipo, vou curar de manhã, ok, eu quero ser influencer. Não, não será, mas imagina, tu tens muitas pessoas... Olha, vou te dar um exemplo. O namorado da minha prima, o gajo era artista 3D. Começou a fazer tatuagens. Estás a ver? Começou a ganhar mais dinheiro a fazer tatuagens. Deixou de ser artista 3D. E agora é só tatuador. Estás a perceber? É a mesma coisa. Porque tu não achas que, ali, vou ser influencer. Mas podes, sei lá, ser advogada. Criares uma merda qualquer no TikTok a falar da advogacia. E, de repente, já não és advogada, estás a fazer dinheiro. A fazer TikToks sobre a advogada. Mas, se calhar, usou o TikTok como fonte de... Marketing, sim. Pode ser marketing, pode ser até de educação pública, pode servir para o que for. Influencer, acho que pressupõe que a tua fonte de rendimento primária seja a rede social. E há muita gente que, eu não acho que esteja lá, que seja influencer de... Propriamente, acabam por ser ideias ou opiniões ou argumentos, mas é lifestyle. Tipo, fotografia neste sítio, com esta estética, com este corpo, esta companhia, tipo, esta descrição. As pessoas seguem porque, de alguma maneira, lhes dá uma janela para mundos diferentes. Seja do que for. Quando fala de lifestyle, fala daquilo que é que pode ser qualquer pessoa no mundo, não é? Mas há influencers de qualquer nicho, não é? Carros, viagens, roupa, tecnologia... Estava a pensar, o que é que nós, quando tínhamos a idade da tua prima, o que é que era o mais próximo de influencers para nós? Era o Nerva. Já havia? É, era tipo o Nerva... Não, não havia, não havia, não havia, não havia, ainda não havia autores portugueses que... Com 14 anos. Para nós de 2008, para nós de 2010. Para mim, já, 2010. Pá, não sei. Parece a jogadora da bola. Era para aí, o equivalente era o quê? Os jogadores da bola, rapos... Eu diria pessoal da televisão, no geral. Conheces a cara, tens acesso a... Depois, as revistas de cor-de-rosa faziam trabalho... Faziam trabalho, agora se faz diretamente nas redes sociais. As revistas sociais, exato. Fazem páginas nas redes sociais. As revistas ainda terão esse papel que eu desconheço, mas acho que seria... A ser social later, é o que se dizia na altura. Sim. Mas social later, acho que é um bocadinho diferente. Será um tipo de influencer específico que eu nem consigo nomear a uma pessoa. Foi. O social later. Não, hoje em dia. Ah, é isso. O equivalente, entende? Não existirá. Não, hoje em dia ainda existe. Tipo, as pessoas que eram do nosso tempo ainda fazem parte da social later. Quanto muito as influencers vieram acrescentar a isso. E youtuber? Nunca quiseste ser youtuber? Já. Houve uma vez em que eu estava em casa da minha avó e havia uns peluchos que estavam bem na moda e tinham tipo olhos brilhantes. Sim. Mas me fez. E eu estava com a minha prima lá em casa e nós fizemos um vídeo num tablet que eu tinha. E aquele tablet era da junta de férias em que o meu pai estava a trabalhar. E eu acho que eu sem querer postei um vídeo. Na junta da francia. Eu nunca encontrei isso. Mas eu tenho quase a certeza. No youtube da junta. Eu tenho quase a certeza que estava eu a mostrar então este é o não sei o quê com os olhos desta cor. Tipo, a falar daquilo e eu acho que aquilo postou. Mas sim, eu já tive a ideia de ser youtuber e eu acho isso mesmo engraçado. Mas também tipo, por exemplo, na quarentena houve uma, a minha mãe falou sobre isso, tipo ah, arranja um objetivo e fala sobre isso e não sei o quê e ser youtuber se quiseres. Porque eu sempre tive muita facilidade com falar com câmeras e não sei o quê e sempre achei isso muito giro. E a minha mãe na quarentena deu uma ideia de ser youtuber porque, sei lá, estava na moda e como as pessoas não tinham nada para fazer vinha a youtube. Eu acho que a vossa geração, tipo, vai ter essa vantagem que nós não tivemos. Tipo, que muitas gerações... Não, assim, não é isso, bro. Nem me deixe a falar. Então o que é que eu vou dizer? A vantagem de ter youtube e internet e redes sociais como opção de carreira. Não era isso, a vantagem de falar para uma câmara. É isso. Ah, ok. Porque eu, hoje em dia, pronto, já... E não falas para uma câmara. Eu nem falo para uma câmara, mas se me terem um telemóvel à frente ou uma câmara à frente... Muda o teu comportamento. Eu mudo de voz, eu fico a falar assim, está a ver? Está a ver? Está a ver, é a castra. E aí vais que vocês já estão tão habituados. Olha, ontem fui jogar a bola, está a ver? Contávamos aquelas miudinhas a dançar e a fazer vídeos. Estavam umas miudinhas tipo de 10 anos, mano. 12. Pai. Tipo, a filmarem-se umas às outras, a dançar. Isso na minha altura, eu disse que ninguém tinha isso. Tinhas que estar cá de 33 dias, mas a fazer o que é com isso. Eu acho que isso aí é uma cena da tecnologia a formar cultura, de uma forma mesmo específica. Porque, no geral, por exemplo, aparentemente, o pessoal dos Estados Unidos, do Brasil, até de países latino-americanos, mas esses dois em particular, como são países muito dados à comunicação, e a câmara já existia muito, já fazia parte do cotidiano de uma geração como a nossa, tu metes a câmara à frente de uma pessoa e é uma estrela, tipo, não existe, não falha. Bang, bang. Não é só isso, meu. Não é só isso, os vídeos que tu vês de pessoas a reclamar nos cafés e o caraco. Se fosse aqui, qualquer pessoa, qualquer pessoa, a partir do momento em que alguém se sacasse de uma câmara, o comportamento daquela pessoa mudava. É, completamente. Aquelas pessoas estão a ser gravadas, sabem que estão a ser gravadas e ainda fazem pior. É isso. Ainda sabem da espetáculo. É isso. Sabem? É isso. É o clipe. É o clipe. Aquele vídeo, 30 segundos, vai ser viral. Não interessa. Eu acho que a geração mais nova... Vai ter mais isso que nós. Não é vai ter, tipo... Mesmo que não queiram, tem, estás a ver? Sim. Porque faz parte. Faz parte. Mas se calhar também estamos aqui a desvalorizar... Sobretudo que eu vi quando veio o TikTok. A M&M disse especificamente, isso também é verdade, mas a M&M disse especificamente eu sempre tive jeito para falar para as câmaras, porque penso aqui um comparativo com a geração. Exato. Estamos a desvalorizar. Não, não. Não estou a desvalorizar. Foto. Aliás, quanto muito a enaltecer, porque ela disse isso, ou seja, se toda a gente é bom, é espanto. É melhor. Não, mas eu tenho imensas amigas. Amigas não, mas tipo, eu tenho uma prima que tem ué vergonha, não sei o quê. Tipo, isso é ok, sou eu porque eu conheço-me a mim e eu também tenho amigas que... Parece que é a minha prima. Também tenho amigas que são assim, mas há pessoas que não. Eu não sei se é uma cena de geração. É um bocado, mas também não sei. Pode-me passar. É assim, lá está, tem que ser uma coisa, tem de ser, tem de ser, porque se tu tens 9 anos, se tu tens 9 anos e já estás com uma câmera à frente a fazer TikToks, estás a ver? Pois é. Isso é uma coisa geracional, porque eu com 9 anos, quando eu estava a jogar Snake, eu estava a jogar um jogo em que a minha mãe tinha um telemóvel, eu construí prédios assim com blocos, até ao mais alto conseguido, acho que é o que eu estou a falar. Ou o Playstation. Ou o Playstation, tipo, eu nunca interagia comigo próprio, no sentido, desculpa, eu interagia comigo próprio, mas não me via, ou seja, eu não fazia nada comigo, nunca era eu. Podia haver uma câmera, estás a ver? Eu era xaola e uma vez fiz um vídeo de jogar à bola em casa, fazer aquelas fitinhas tipo a Ronaldinho, mas não era eu que estava a fazer aquilo, não se via a cara, não era eu a interagir comigo próprio, isso é diferente, por isso é que, sei lá, o pessoal mais velho... Mas tu vês as pessoas a fazer, é muito diferente. Estavas a falar isso, eu depois mostro quando chegámos à casa, daquele momento youtuber com 10, 12 anos. Lembras-te que eu postei no nosso grupo do WhatsApp há umas semanas? No mundo da escola. Não, esse é outro, esse foi com 16 semanas. Não, eu me senti há três meses, o caralho. Não, foi há pouco tempo, foi há pouco tempo. Então, três meses, são 12 semanas, são umas semanas, não é mesmo? É o padrinho. Como no barco? Sim, eu no barco de férias, no barco, com os meus pais, eu a filmar e a descrever o cenário. Ah, ela também fazia isso. E a montar ali uma narrativa, só que para mim, aquilo, eu olho para aquilo e penso, pá, os meus não faziam isto, pelo menos que eu saiba, não é? Eu tinha uma câmera na mão naquele dia, deu-me para fazer aquilo. Obrigado, Bessa. E para a tua geração é muito mais comum, não é? E vês logo no imediato e postas numa rede se quiseres. E tens reações. Exato. Ah, tens reações logo. Vocês, tu achas que, tu tens essa cena de, pá, essa dopamina de meter coisas e ver likes e ver... Os meus? Sim, os teus. Ou estás a cagar para isso? Não, eu gosto é, tipo, de postar qualquer coisa e ter várias reações. Gosto disso? Dos meus amigos. Sim, porque quando posto é porque sinto que é alguma coisa relevante e interessante. Nem que seja, tipo, só na minha conta dos amigos. Eu gosto e depois vejo... Tens duas contas já, não é? Que é conta pública. Isso é mesmo, tipo... Não, mas a minha conta não é pública. A minha conta não é pública. Tu não tens... Espera aí, tens uma... Duas contas privadas. Tens duas contas. Uma que é, tipo, a tua main account, se estás a ver. Sim. Querem seguir aqui a rainha, assim, uma rainha e depois tem aquela conta que é, tipo, o clero, está ali toda e a burguesia toda ali envolvida na... Exato. Mas eu agora estou muito mais seletiva, porque há uns tempos eu comecei a pensar, tipo, foda-se não vou estar a deixar pessoas a tu a seguirem. Tipo, nunca vi... Aquele gajo que eu estava a falar há bocado que encontrei, tipo, na rua. Mas seguiu-te aqui na tua main account? Não, na minha conta principal. Na tua conta. Tipo, toda a gente conhece. Tipo, não vou... Não quero aceitar pessoas que eu não sei quem são. Acho isso um bocado estranho agora, mas se fosse há um ano eu aceitava toda a gente. Desde que seguissem mais de 20 amigos meus eu aceitava. Ah, ok. Tinhas um critério, ao menos, desde que seguissem... Não, mas podias não ter. Imagino que muita gente não tenha. E estamos a falar do perigoso mundo da internet. Exato. Juventude. Sempre que me segue um gajo estranho no TikTok eu bloqueio. Ok. Porque o meu TikTok é público e eu tenho isso. Mas como é que eu defino um gajo estranho? Um indiano, por exemplo. Isto é provavelmente um bote. Mas tipo, pois, exato. Isto é uma betalhada de Lisboa. Tipo, sejam estranhas. Tipo, sei lá. Eu bloqueio logo. Quando eu acho que é, tipo, um homem em beda esquisito eu bloqueio. Ok. Mas dizeste um indiano que é perfis de pessoal estrangeiro, assim, creepy. Ok. Ai, vocês não se... Eu, pois, tenho uma história muito engraçada. Conto. Não vou contar agora. Este é conteúdo do Patreon. Eu conto-vos depois e conto-te no Patreon para a semana. Sobre perfis de pessoas asiáticas que aparecem na internet e com os quais eu gosto de interagir. Ah, tu sabes que é uma noite? Claro que sabes. Hilariente. Tive aí isto. Tive um mindinho de criar OnlyFans. Aliás, está criado, só falta pôr o método de pagamento. Muito bom. Tinha já ali publicidade gratuita. Bem, qualquer modo, estejam atentos ao Patreon da próxima semana, que não tem nudes minhas. Quiçá. Ou seja, é uma pessoa, é uma pessoa que, sei lá, daqueles perfis que puseram seguidores, um nome estranho. É. Bloqueio logo. No TikTok, no Insta, tipo, só... Tenho várias fotografias, depois tiro print e posto na minha conta dos amigos. Imagina, e se for um gajo, tipo, da nossa idade, bonito, com 400 seguidores, é uma coisa normal. Se for, se tiver pessoas em comum comigo, e eu conheço a pelo menos 5 dessas pessoas, tipo, conheço a mesmo, aceito. E há um... Porque é bonito. Se for, foi, esquece. É logo. Pois. Eliminar. E há um ano? Há um ano? Aceitarias? Sem critério? Não sei. Se calhar também não, porque tinha um bocado mais de medo, porque não... Não sei, não saía muito, agora estou... Tipo, sai imenso e conheço várias pessoas. Se calhar há um ano, como não saía tanto, ficava um bocado com mais receio. Mas como é que tu ganhaste essa consciência de que deves ter receio das pessoas nas redes sociais? Não sei, foi bem natural, foi tipo... Ok. Aí está um bocado estranho. Comecei a ter um bocado mais de cabeça, foi tipo, está um bocado estranho, se calhar pode ser perigoso. Ok. Na escola nunca conversaram sobre isso? Não. Não? Não lembro não. Vocês não têm nada disso na escola? Dessas... Tipo... Segurança na internet? Não, mentira, temos as aulas TIC. E não vos falam disso? Falam, só que é um bocado, tipo... Não me lembro da palavra agora, mas nunca é um tema muito abordado. Mesmo nas aulas de cidadania, supostamente é para nos ensinar a ser cidadãos e formação cívica a mesma coisa. E nada. A mesma coisa e nada. O que nós falamos nas aulas de formação cívica e cidadania é o planeta Terra, reciclagem e... Merdas assim. É importante. E igualdade de género, que eu estou a dar igualdade de género desde que eu me lembro de estar na escola. Eu sei que é importante, só que... Muito importante também. Um bocado... Estás a ficar uma riaça, tu? Eu não sabia disto. Não sabia disto. Ok. Vai à missa, está a queixar-se do currículo de formação cívica e cidadania. Como creche, não é, Francisco? Ah? Até os mais pequenos creches, não é, Francisco? Não, eu pensei que ela ia ser muito mais defensora dos direitos humanos. Ok. Nem se pronunciou. Está ali só. Aceitou só. Cara de vila. Já estava falando em fechar fronteiras. Mas adiante. Um. Ok, portanto, o contexto disso não é... O contexto disso é... Não é na escola que tu desenvolves, ou seja, dessa noção... Eu acho que deveria ser. Deveria ser. Só que não é porque... Ok. Foi em casa? Foi com amizades? Sim, sim, sim. Foi em casa. Foi em casa? Sim. Ok. Já está. É a lotaria da família que tens. Coisas que não controlas, não é? Certo. Ok. E... Mas diz-me só uma coisa. Informa nessas tuas... Essa é a formação cívica? Sim. Cidadania? Cidadania. Que tipo de modelo é que tu criavas nisso? Uma maneira um bocado mais aberta de lidar com a sociedade. Por exemplo, falar sobre... Nós, aliás, nós no final deste terceiro período, a minha turma e as outras turmas de 9º ano, tivemos uma professora de cidadania que começou a querer... Pronto, foi-lhe dada a matéria que tinha de nos explicar sobre a sexualidade. Portanto, nós tínhamos que fazer um trabalho onde explicávamos a sexualidade como se a professora não sabia realmente, porque quando tu não procuras, tu também não encontras. Portanto, a professora não se preocupava em procurar mais informações sobre a sexualidade, as várias sexualidades. E peço desculpa, mas um exagero completo que há agora. E... 5º. Eu não faço ideia. Então não escolaste. Não, olha, são lésbicas, são gays, são bissexuais, transexuais e pansexual. 5º. Toma. Estava aí a evitar esta conversa que vou ter que ter aqui em público a minha prima, em vez de em privada. Mas deve ter essa conversa em privada. A culpa não foi minha. Não, porque eu que sei. Não, mas... Mas a tua prima também está injustiçada numa coisa. É igualdade de género. É que o plano de cidadania e essas coisas ainda não está muito bem definido. Não, é ridículo plano de cidadania e informação distinta. Não é isso, mas é uma disciplina nova. Eu vou ser para ter na lista agora, mas eu vou dizer, isto não é uma ideia que sai da cabeça de uma menina de 14 anos. Ok, mas isso é uma coisa ainda nova. Olha, eu não sou tão facilmente influenciável como estás a dizer. Todas as pessoas de 14 anos. Não é todas as pessoas de 14 anos, todos os seres humanos. E todos os seres máximos. Do 100 aos 5. Eu também sou. Tenho quase 30. São de sessão influenciável. Não, mas eu não estou a dizer que eu não sou. Se tivesse exatamente isso, eu saberia precisamente onde vinham as tuas ideias. Ou não. Se tens essa... Vamos então explorar isso, mas sem problema. Eu em casa tenho uma mente completamente conservadora vindo da parte da minha mãe. E fora de casa, em casa da minha irmã, por exemplo, tenho uma mente completamente aberta. Certo, certo. Então o que é que é um exagero? É isso que eu estou mesmo curioso. Um exagero é... Isso é só dizer uma coisa, Maria. Eu já vi várias... Amor de Deus. Eu já vi várias... 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 Várias questões, sobretudo no Twitter, não é? De pessoas contra a disciplina de cidadania. Outras a favor. Sou de sincero. Nunca pesquisei. Eu sou a favor a partir do momento em que ensinam matérias que realmente são relevantes para a nossa vida. É isso que eu gostava de saber. O que é que são essas matérias? Então é tipo... Saber como lidar com a sociedade. entender mais um bocado o que é que é a vida adulta, por exemplo... Mas como assim? Fazer o IRS? Não. Por exemplo? Também pode ser. Pode ser, mas... São... Pá, como é que eu às vezes fico a pensar... Se calhar não é nesta altura que eu deveria pensar nisso, mas fico a pensar tipo... Pá, como é que eu vou saber fazer o IRS, por exemplo? Como é que eu vou saber o que é que eu preciso fazer na segurança social? Tipo, essas cenas... Mas eu acho que na escola, quando tens... Isto é a minha opinião. Quando tu tens... 13, 12, 14, 15... Eu acho que é muito importante haver uma disciplina em que tente fazer com que as pessoas... Porque eu já tive a tua idade. Eu era mau com a tua idade. Mau? Como assim? Era mau. Era mau. Era mauzinho. Era cabronzinho. É importante tu teres na escola... Esta é a minha opinião. Uma disciplina que, de facto, se as pessoas estiverem lá para querer aprender alguma coisa, terem mais empatia... Eu sei que não gosto muito desta palavra. Acho que tu não gostas, ou não? O que é empatia? Teste... Não, pergunto. Então, desculpa. Não foste tu. Eu sei que não gosto desta palavra. Mas ter mais um bocado de noção de que, de facto, as coisas não são tão preto nem branco. E tu estás a dizer, eu já sei que não, mas já estou farto daquilo. Perfeito. Compreendo. Se já é sempre a mesma coisa, percebo. Então, diz-me algo mesmo palpável. Fazer o IRS é palpável? Em cidadania, com 14 anos? Não. Se tu não é palpista, é seca. Se é uma seca do caralho. Ah, vais pôr uma turma de 14 anos a fazer o IRS. Agora não. Pontinho. Não, o que é que é naquela altura? Eu não tenho a dizer nada. Eu acho que a igualdade de género importa imenso. Só que nós estamos a dar isto há não sei quantos anos. E acho que já aprendemos o suficiente. Pelo menos eu e os meus amigos e a minha turma, acredito que já tenha percebido o suficiente o que é a igualdade de género. Certo. Não sei. Mas a igualdade de género aplicável? A sociedade? Sim, 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 sim. Ok, não sei, não faço ideia. Porque se calhar com 14 anos eu não pensava nada dessa maneira. Se tivesse 3 meses a ouvir isto, também está forte, não é? Mas não é 3 meses, são 2 ou 3 anos. E começa a ser um bocado saturando. É que 2 ou 3 anos e só falaram de igualdade de género? Uhum. Isso é muito esquisito. Não, estou a falar a sério. É um bocado. Eu lembro-me de ter, eu andei noutra escola antes de vir para a nova destes últimos 3 anos que tinha uma pessoa que era completamente toda da cabeça e eu fiz um trabalho muito agir com a minha mãe sobre igualdade de género e até está pendurado num coisinho em minha casa. Que era a falar, a explicar um bocado o que era a igualdade de género. Isto no 5º ano. Certo. E eu estou no 9º, já passaram 4 anos e nós estávamos constantemente a bater sempre na mesma tecla um bocado... Também tinhas cidadania na pandemia, desculpa. Sim. Não. Não sei. Ah, ok. Não me lembro, mas acho que sim. Ok. Não sei, houve boas metérias cortadas porque as pessoas não sabiam mexer nos computadores. Certo, certo, certo. Ok. Portanto, desde o 5º ano, com menos de 2 anos de pandemia, nem te lembras se tiveste a disciplina, mas já sabes o suficiente. Percebes aquilo que eu estava a dizer? Eu não estou a querer ser mauzinho contigo. Eu só estou a dizer que há muitas ideias que nós temos, que eu tenho sobre a minha realidade e que são mais firmes na adolescência porque absorvemos diretamente o mundo à nossa volta, que não são necessariamente assim. Eu não estou a dizer que é certo ou que é errado, que o currículo está bem feito ou está mal feito. É só a propósito daquela micro exaltação de há pouco. O currículo de cidadania, então, poderia ter o quê? A resposta, a pergunta que o Castro fez. Ele deu-te o IRS de bandeja. Eu não sei dizer nada de tipo em concreto. Eu achei que uma maneira um bocado, sei lá, mais experiente de ver, de crescermos. Tipo, uma maneira mais fácil... Ok, o que é que tu achas, da tua perspectiva, isto não é uma pergunta com rasteira, é mesmo uma pergunta sincera. Da tua perspectiva, o que é que é um adulto? O que é que importa uma pessoa adulta saber? Não te sei dizer, tipo, em concreto, mas eu não sei, eu não sei. Posso dizer-te alguns tópicos, se tu dizes-me assim, mais ou menos por ordem dos preços relevantes? Política. Sim, importantíssimo. Ok. História. Mais ou menos. Mas tens uma disciplina chamada história. Sim. Está bem, mas há história... Ah, mas há história e história. Há história e a revisão da história em cidadania. Oratória. Não sei o quê. A capacidade de falar... Ah, sim, importantíssimo. Argumentar. Ok. Espera, deixa-me dar uma lista, ela vai reagindo... Deixa-me dizer, tipo, de 1 a 5, porque é importante, importantíssimo. Ok, exato. Está a ser muito importante, está baixo. Ok. Política. Importantíssimo. Ok. História. Isto é um 5? Política é um 5? Sim. Ok. História. 4 ou 5? História é 2. Ok. Oratória. 5. Regimes fiscais. Estavas a falar de IRS, não sei. O que é? 3. Ok. Saúde mental. 6. Sexualidade. 4. Ok. Multiculturalidade. 5. Logística. Tipo, queres planear uma viagem? Sabes planear uma viagem? 3. 3. Logística 3, história 2. Não, porque isso tem a ver, tipo, eu sempre fui uma pessoa bem organizada e todos os... Eu agora tenho vários sítios para onde eu vou no verão e eu já fiz lista, tipo, todas as coisas que eu tenho que levar para não me esquecer. Isso tem um bocado a ver com o que tu aprendes em casa e como tu cresceste. Sim. Porque eu sempre fui uma pessoa... Ai, uma pessoa... Uma pessoa super organizada. Precisa ser na da logística e eu aprendi sozinha, não é? Mas acho que seria importante. Portanto, dou um 3. Ok. Tinha dois ou três tópicos. Ah, trabalhos manuais. 2. 2. Mas espera aí, o que é que queres dizer com trabalhos manuais? Construir coisas com as mãos, tipo... Ok. A pia avariou. Hã? A pia avariou. Por exemplo. Ok. É importante, é bem importante. Chamam-se o canalizador. Essas maneiras são bem importantes. Eu suspeito que a generalidade das pessoas hoje em dia tem dificuldade em mudar uma lâmpada. É, é, é. Que é uma coisa... Que é válido. Muito fácil. Olha, o avô sempre mudava... Mudava sempre lâmpada antes das refeições. Ia sempre mudar uma lâmpada antes das refeições. Certo. E achas que as avós também podiam ter aprendido a mudar lâmpadas? Podiam, mas... Não, claro que podiam. Eu acho isso... Igual ao de género. Ah. Há quatro anos, bro. Agora era a pergunta que eu rastei. Que era evidente a rastei. Costura. Tipo... Soturado. 1. Ou seja, tens o rasgão na camisola, seja pequenino ou é lixo? Ou é pagar para tratarem disso? Ok. Culinária. Cozinha no geral? Quatro. Quatro. E aprender a cozinhar na escola? Eu faço... Eu faço... Eu não sei fazer... Esparguete. Não sei fazer massa. Não sei fazer nada. Ok. Não, não é não sei fazer... Você é fazer um ovo. Ok. Mexido. É um skill que podes desenvolver agora. Não te custa. Mas se não quiseres, olha, é contigo. Ok. Pois há outros. Tudo bem. Então aqui neste cômputo geral, achas que estas são coisas que se enquadrariam mais ou menos na disciplina de cidadania? Acho que eu disse quatro, cinco e seis, sim. De três para cima. Ok. Qual é que era o seis? O seis era a saúde mental. Saúde mental. Mas estás falando de igualdade de género para muita gente? Roça muito aí a saúde mental. Pode não ser para ti, estás a ver? Acho que para outras pessoas pode ser. Não sei. Só estou a dizer, a saúde mental é muito vaga. Se eu dissesse direitos humanos... Direitos humanos também é importantíssimo. É importantíssimo. As questões da sexualidade e da identidade são as mais transversais que há. Todos os seres humanos, todos os seres humanos, que se encaixam a alguns num espectro desses. Está bem. E fugir da enorme discriminação. Desculpa, mas isto surgiu agora aqui. Não vou insistir mais com isso. Perguntava-te sobre, sei, saúde mental. Como é que chegaste a... Como é que tens essa percepção? Eu não tinha. Pois, eu com 14 anos. Ganhei noção da importância da saúde. A quarentena deu-nos abertura para demasiados pensamentos. Ok. Tipo, saúde mental que as pessoas foram deixando de ter na quarentena e nunca aprenderam... Nunca souberam o porquê nem o como. Foi tipo... Até a pessoas com 11, 12 anos isso chegou. Sim. Foi tipo... Ok. Sem dúvida alguma. Eu ainda não... Eu nunca... Eu tenho uma amiga que sempre tem muitos ataques de ansiedade. Ok. E eu, há três anos, pensava que aquilo era tipo... Pá, que exagero, que era tensão. E a partir do momento em que eu comecei a ter também, eu nunca tive um mesmo a sério. Mas a partir do momento em que eu comecei a sentir o que era a ansiedade, eu penso... E é... Lá está. São coisas que, se acontecerem connosco, nós costumamos a perceber. Costumamos... Começamos a perceber. Mas se nós conseguirmos aprender isso na escola, se calhar era melhor do que estarmos a aprender igualdade de género três anos seguidos, ou quatro anos seguidos. Lá está a saúde mental estar incluída no plano de cidadania ou formação cívica. Ok. E como é que tu tiveste consciência que era um ataque de ansiedade? Que estavas a ter esses sintomas? É porque eu não teria... Porque eu falei com a minha psicóloga. Eu andei, né? Eu já estive numa psicóloga há uns anos. Não gostava dela. Saí. E fui revoltada. Portanto, eu fui para a psicóloga revoltada. Eu chego a casa. Depois de um dia de escola, eu me vou para virar-se para mim. À manhã tens psicólogas não sei quantas. E eu, desculpa. Não, não vou. Fiz um grande escândalo. Não quero psicóloga. Não preciso ir para nada. Não sei o quê. Eu fui, odiei a senhora. A senhora era uma completa atrasada mental. E velha, porque eu estou sentada... Portanto, no consultório está a senhora à minha frente e eu sentada. E ela fez-me uma pergunta qualquer. Eu estava a pensar assim, olhar para o lado. E a atrasada mental da psicóloga faz assim com o telefone e tira uma fotografia. E a inteligência esqueceu-se de tirar o som. Então, eu ouvi... E ela assim... Olha, não sei se reparaste, mas tira uma fotografia. E eu... Ah, não me digas. Está lá só com a tua cara. Como é que foi que ela tirou uma foto? Para mostrar-lhe como era fotogénica. Ok, poderia tirar alguma coisa a ver com a sessão, não é? Não, mas haveria... Sim, mas eu não gostei dela a partir do momento em que entrei lá e indo contrariada. Foi esse o grande problema. Isto é culpa de qualquer pessoa. Se uma pessoa está contrariada ou não cooperante em terapia, nunca vai funcionar. É trauma, sim. Poderá ultrapassar-se. Mas eu fui para uma psicóloga no início do nono ano. Sério? E gosto imenso da minha psicóloga. Agora já não ando porque... Já senti isto... Mas é na escola? É fora da escola? Não, não. Fora da escola. Fora da escola, ok. Por iniciativa dos seus pais. Sim, sim, sim. Tive várias sessões. Comecei... Tipo, nunca soube bem o que é que eu deveria levar para as sessões. Então, tipo, sempre foram um bocado vagas e às vezes tínhamos uns minhas de silêncio. E a partir do momento em que eu percebi que não o sabia fazer, tipo, não sabia levar topics ou problemas ou coisas que me inquietavam, eu decidi, tipo, ok, não vale a pena estar a fazer os meus pais gastarem rios de dinheiro, portanto, vou querer sair. E falei sobre isto com ela e com os meus pais. Eles disseram, não, tenta outra vez. E eu tentei. A partir do momento em que voltei a sentir a mesma coisa sair e gosto muito dela, elas continuam a mandar mensagens, mas... Ok. Já fizeste muito mais terapia que a generalidade das pessoas da nossa geração? Fez. Verdade. Eu fiz um total de cinco consultas. Não, tu não tinhas aquelas histórias com a psicóloga da escola. Mas a quarentena, que coisa nos vai a cabeça? Achas que é mesmo esse... Quer dizer, eu tendo a concordar, mas isso foi mesmo o fundamental. Sem dúvida alguma. Ok. Ah, olha, uma coisa que não falei há pouco. Alterações climáticas. Olha. Ai, pah. Isso é falso. Isso não existe. Não é falso, mas... Sim, está tão bom que está bom o tempo e maio agora. Sempre a quê? Estamos nos preocupando com as coisas populares, com os pinguins. Mais vale aprender a reciclar que afeta menos as alterações climáticas. Certo, certo. Foda-se. Reciclamos bem um pouco. Mas a consciência global das alterações climáticas. Achas que é importante... Urgência climática. Emergência. É três. É três. Na minha opinião é três. Claro, na tua opinião, sim. É importante. Três. Tá. O meu pai chegava aqui e... Isto é o cinco, pá. Isto é... O teu pai é uma pessoa muito preocupada com esses assuntos. É verdade. Ah, espera aí. Sabes que tens menos de 14 anos que nós. Sim. Sabes? O Pedro disse. Tenho o dobro da tua idade. Pois foi. Se... Se... Ficaste magoado. Eu refarei. Não vi a dizer. Ok, nice. Se... Se isto for com os porcos, à partida tu vais ter mais que viver em condições miseráveis do que nós. Mas se Portugal for um deserto... Bom dia. Olha a tua querida Lisboa. Atenção. Ok. Mas é três, no geral. Alterações climáticas. Ah, a psicóloga das colinhas, João Paulo... Não tinhas um... Não tinhas um... A minha tia, nem sequer podes ter aulas. Ah, pois é. Nem sequer podes. Eu andei, eu andei, eu andei bastante. Mas era... No meu oitavo ano. Como é que era? Era semelhante a estas abordagens? Eu andei no psicólogo da escola... Como umas... No meu nono ano. Ok. Mas os meus pais pagaram-me psicóloga quando eu chumbei no meu oitavo ano. Porque, pronto, preocupações de pais legítimas. Totalmente legítimas. E, pá, enfim... Tu disseste uma coisa que é verdade. Se tu não estás com vontade de estar ali, tu não vais estar ali. Na promessa, eu sou uma pessoa mentirosa. Tipo, ali juntou-se ali um coquetel de... Foi aí que tu aprendeste. Não, não estava... Ou seja, eu... Obviamente... Aquela coisa... Ah, eu arrependo-me. Se fosse agora, claro que tinha aproveitado. Mas isso não é aquela... Aquela velha história do... Ah, se fosse agora, não é? Se fosse agora, não me dá muita coisa. Mas eu sei que no meu... No meu ano... Olha, aliás, não. Quando eu andei agora para tirar o meu curso... Pai, há 5 anos, 6 anos atrás... No meu curso profissional... Que eu tirei já era mais velho também, não é? Tinha lá uma psicóloga na escola, não é? No centro. Essa ajudou-me. Mas ajudou-me mais ali a direcionar, tipo... O meu foco, estás a ver? Mas não... Aquela psicóloga, tipo... Ah, ele chumou, está metido no AX, estás a ver? Não sei se... A drogava. A drogava. Isso, nem se... Não, eu vou-te ser sincero. Eu sei onde é que era uma. Uma era naquela... Pai, acho que era na Boa Bista. Estás àquele spot onde tem, tipo... No Porto. Não, mas porque eu sempre passo lá e lembro-me daquele lugar porque era onde era a psicóloga. Tem, tipo... Isso agora é tipo terapia. Nos prédios, estás a ver? Há uns prédios no Porto. Acho que é no Porto. Que no meio tem, tipo, umas rampas, parece uma pista de skate. É no Porto. É tipo... É assim... A zona do Porto. Ah, o Parque Itália. Se calhar. Também já fui a psicóloga lá. Pronto. Andei lá. Foi um psicólogo mais... Quando andei lá era uma psicóloga foi que eu fui mais vezes. Mas lá está. Eu acho que tu tens de ter um nível de maturidade para ir a um psicólogo. Certo. Estás a perceber? Pá, se tu fores muito novinho, ok, podem-te ali moldar uma beca. Ou tentar de fumar o teu pensamento, ou o que seja, ou tentar de direcionar. Mas quando tens uma certa idade em que já não és novinho, mas também não tens maturidade. Estás ali no intermédio. Para mim foi o que aconteceu. Acho que foi uma altura em que eu não estava preparado para ir ao psicólogo. E depois ela lamentiu-me. Eu disse que ia dizer à minha mãe e de quando estou à minha mãe. Ah, é? Ah, isso é pior, parece-se. Ah, isso é horrível. Isso foi para aí na terceira sessão. Lembro-me, foi andei para aí 10, foi andei para aí 2 ou 3 meses lá. E era sempre uma vez por mês. E eu lembro-me que ela contei uma merda à gaija e ela contou à minha mãe. Depois a minha mãe disse-me assim em casa. Aí eu fiquei tipo... Processo. Aí, mano, esquece. Porque eu tinha tirado 15 euros à minha mãe da carteira. Lembro-me perfeitamente disso. E disse a ela. Só denunciou um crime. Ah, não, mano. Mas fiquei mesmo... Mais valia teres ido confessar ao padre. Ah, não, não. Ah, pô. Não, mano, não. Porque eu gosto do meu corpo. O meu corpo é um templo para mim. Não, mas eu fiquei... Lembro-me perfeitamente. Fiquei mesmo... Tipo... Fiquei... E era miudinho e lembro-me que fiquei mesmo chateado. E voltaste lá? Voltei? Não, andei. E disseste-lhe? Claro que disse. Disse e depois... Mas disseste lá. Oh, puta! Oh, caralho! Não, mas não falei. Oh, caralho! Não falei. Achas, não sou... Eu nunca fui mal educado para as pessoas. Mas não falei. Não falei. Tipo, não falei. E ela depois disse e a minha mãe que lhe disse. Que obviamente não falava com ela. Falava com a minha mãe, não é? Mais valia? Se ela ia contar tudo. Ah, e ela disse. Foi prova disso. Estás a mastigar-te. Eu digo que eu tenho que assumir aqui um babão de formar. Tenga. Estavas aí a fazer a transição perfeita para o último tópico, digamos assim. Sobre ele confessar-se. Tu confessas-te? Não, nunca me confesso. Ok, mas vais à missa com... Nunca te confessaste na vida? Não. Ok. Não tens que te confessar para... Para fazer o crisma. A comunhão. Não, não tenho a primeira comunhão, não tenho o crisma, não tenho nada. Então tu vais à missa e não comungas? Não. Ok. E em que contexto é que tu vais à missa? Aquilo também sem manteiga é seco, meu caralho. Pois é. Te esquece. Eu não posso dizer, mas eu... Eu tomei a hóstia outra dia. Mas olhado fora, já vais ser. Foi porque nós fomos à... Eu não sei se o teu pai fazia isso, mas a minha mãe... Olhado em nuvem. Ia lá ao sítiozinho das freiras, lá em Coimbra. Não lembro como é que se chama. Eu nunca fiz isso. Pronto. Mas era ao pé de casa. Ok. Sei, sei. E foram lá. E foram lá. Mas experimenta... Vamos fazer uma coisa. Se Deus existe, experimenta-te numa missa, levantaste-te e comeres o pão. Ah, mas o que é que acontece? Vai se ardes. Ou se acontece alguma coisa. Vai se ardes. Então levantaste a comer no outro pão. Não, mas essas que se comem não são benzidas. Não, mas ela foi falar da comunhão ou não? Não, não. Ah, como elas... Ela foi atrás. A minha mãe e a tia Joana, se não me engano, iam lá, depois das aulas, pedir os restos das hóstias. É tipo os codos das farturas. Exato. Era tipo o quadrado, faziam rodinhas e ficavas com a coisa. E eu comi isso. Começou o garipo em cancela. Ah, mas porque as hóstias são... É bom. Depois é abençoado pelo... É bom. É moleta. Depois é abençoado pelo padre. Certo. Mas eu não quero saber aqui da composição gastronómica da hóstia. Não é gastronómica. Eu sei do que estás a falar, só que eu pensei... Estás a comer o Cristo. Castro, eu sei. Também andei no Colégio Católico. É certo. Correto? Certo. Quando tinha... E fiz esse percurso todo e fiz o percurso aparentemente inverso da minha prima. É isso que eu estou a tentar perceber. Porque ela diz-me agora que vai à missa, mas não vai com os pais. Mas nem sequer tem a confissão nenhuma com a minha. Eu não tenho o batismo, não tenho a primeira com a minha. Exatamente. Mas tu vais sozinha? Já chegaste aí sozinha? Com os seus amigos? Começaste tipo a ficar com febre dentro da igreja? Ah pá! Estás na mesma desconversária. Não, mas tu vais sozinha ou vais com amigos? Não, eu vou com amigos. Vais tipo um grupo no WhatsApp? Não. De católicos unidos? Não, tenho dois... Olha, eu fui à missa com dois amigos. Com a Sofia, a La Sofia e a La João. Eles vão ver isso. Pronto. Com a Sofia e com o João. Com a Sofia e com o João. Faz com a Sofia e com o João à missa. Exato. E... Mas porquê? Estão sem net em casa? Não. Deixa-as ficar lá. Eu gosto de ir à missa mesmo. Eu fico a sair lá. Tipo, eu sinto-me mais leve quando saio da missa. Mas estás... Gostas de ouvir a palavra do Senhor? Sim, sim. Glória ao vosso Senhor. E fomos... E costumamos ir... Costumamos, não. Também já não vamos há algum tempo. Mas... E fomos há algum tempo. Se tu me deixaste tipo cinco anos, eu ia embora. Não, não. Vamos lá desde... Estava frio. Ah, mas já passou a falar. Desde o inverno, bro. O inverno é importante. Até enfiaste mais entre casas e spots do que no verão. Tudo bem, mas isso significa que já há três meses que não vais. Sim. Ok. E com que regularidade costumavas ir? Antes das teatro três meses. Todos os domingos. Todos os domingos. E foi interrompido agora porque sun's out, bones out. Não, porque tipo... Sei lá, deixámos isso. Mas a tua experiência, disseste que te sentias mais leve depois de ir à missa. Mas sentes uma crença grande? Sim, sim. Ok. E quando lá estás... Eu costumo rezar todas as noites. Ok. Era isso que eu ia... Então podes confessar-te aí e confessas-te a Deus diretamente? Não, agradeço... A comida tenho na mesa todos os dias. Ok. E agradeço a felicidade. E às vezes o mal que vem para mim, agradeço-te porque isso é tipo como se fosse uma aprendizagem. Ok. Que Deus trouxe, tipo, Deus trouxe o mal porque eu tenho que aprender a fazer isto e isto. Certo. E eu agradeço isso. E agradeço o bem e a comida que me vem na mesa. Ok. E então na forma... Então devias dizer, esta é a parte que vai cortar de podcast, mas tu não cozinhas. Cozinha é uma coisa. É... Agora deu... Ai, o quê? Bom, isto vai ficar, não vou cortar. Não, não vai esta parte. Isto vai ficar. Não, não vai deixar. Esta parte, esta parte, sim. E eu até me sento extremamente... Quando é que isto sai já agora? Domingo. O... Ok. E quando lá estás... Ou melhor, a maneira como vês essa fé é essa de que Deus te coloca especificamente desafios a ti, ok, que Deus existe e é o Deus católico? A mim, mas também coloca os outros, mas... Qual sim? Mas a ti tens uma relação. Porque é a mim que me toca. Ok. E trata-o por tu? Sim. Ou por você? Não, por tu. Ah, ok. E qual é que é a tua familiaridade com, sei lá, com as histórias da Bíblia? Além daquilo que vês na... com o que ouves na missa? Sim. Já deste a Bíblia? Não. Ok. Então não tiveste religião imoral? Estive. Estive no primeiro e no segundo ano. Ah, então já foi há muitos anos. Sim. Ok. Que engraçado. Primeiro e segundo ano, tipo, básica. Sim, primeiro e segundo ano. Eu só tinha o português, matemática. Mas tinhas tudo no meio. E educação física? Não, nós tínhamos. Não digas, tinhas o dia do ginásio. Porque eu não tinha que ir a jogar na bola. Não, é verdade. Era o dia do ginásio, mas era. Eu tinha a mesma educação física. Era o dia do ginásio, mas era... Acho que era muito estudo. Não, não. Era o dia do ginásio. Vocês eram chiques. Não, tens razão. Não, tens razão. Era o dia do ginásio. Agora é que me estava a ter. Que era o dia por semana que nós íamos jogar a bola e fazer ginásio. E o caralho é saltar ao cabalo. O caralho é. Então, saltar ao cabalo implica alguma estrutura. Não, não tem nada de estar em filmes. Não tem nada de recreio. Tu ias para a razão. Ah, eu fazia concertos. E a sorte era assim me chuvias. Sim, mas pronto. Falas, tens essa ligação a Deus. E qual é que foi a primeira vez que foste à missa? Enquanto menina independente. Vá, não sei com que idade foi. Foi este ano. Foi este ano? Não, foi ano passado. Ah, ok. Porque os teus amigos iam? Porque sentiste um apelo? Sim. Fizeste merda e estavas arrependida da merda que fizeste e foste? Não. Não, tipo, os meus amigos iam com os pais e eu, tipo, eu já andei na catequese quando era mais pequena e ia regularmente à missa com a minha mãe porque, tipo, eu ia sozinha depois com a escola e não sei o quê. E a minha mãe depois também ia e nós íamos às vezes. Mas depois deixei, interrompi durante não sei quantos anos e agora voltei porque eu acho importante e realmente me sinto mais leve quando saio lá. Correio. Eu acho que é justo. Acho que é super justo. Acho que é uma boa forma de viver a espiritualidade. Queres dizer alguma coisa? Queres perguntar-nos alguma coisa finalmente? Não sei. O suposto disto, agora estão aqui no fim, vou contar-vos o segredo, é que a Maria e o Manuel fazessem as perguntas todas, mas decidiram não fazer. Há algo a acrescentar, João Paulo? Eu queria só contar esta história antes de terminar o podcast. Com certeza conta. E não te rias, que é sobre ti. E eu quero, Chico, que tu como uma pessoa assim mais conscientesita me digas. porque é que, como é que isto, visto de fora, como é que isto soa. Certo. Pronto, eu e o Bessa estávamos este fim de semana, como tu sabes, estávamos a vê-lo à praia de Ancora e passou lá um gajo tipo meio deficiente, estás a ver? Estou bem, estou bem. Não, vou contar, vou. Vou contar, vou. E assediou-me. Pois foi. A mim. Espera aí, mas o que você é saudável é ser assediada. Por isto é uma pessoa que tem uma deficiência? Sim, que tem uma deficiência. Não, não, não. Era um, calma, era um senhor. Muito provavelmente sem abrigo, ou de muito poucas condições monetárias. Certo. Com poucos dedos nas mãos. Ok. Tinha, bro. Não sei. Notou-se bem. Mas não se percebia nada do que o senhor dizia. Era muito complicado ele comunicar com as pessoas. Se estava bêbado ou não. Eu diria que não. Acho que aquilo era o estado mental do senhor. Ok. Diariamente. E teve, e eu e o Carlos estávamos numa praça, a ver um monumento, e o senhor passou por nós, e conta tu. Pronto, não interessa. A história não interessa, eu sei que ele assediou. Mexeu-me nas mamas, mexeu-me nas costas, depois fez-me umas festas assim nas costas, e eu tirei-lhe a mão, não estás a ver? Sério. Isto, e depois fez um movimento tipo obsceno, que eu não vou fazer aqui para a câmara, não é? Pronto, quando ele meteu as... Eu peço a cá, quando ele meteu assim a mão nas costas e fez-me tipo assim, eu tirei-lhe a mão e comecei a ficar um bocado desconfortável. Claro. Pronto. Mas o gajo, atenção, fisicamente, não era muito pequenino o gajo. Não tinha intimidade. Não. E era deficiente. E era deficiente. Ele tinha pernas? Tinha, tinha. Era só uma pessoa tipo com 1,60m. Ok. Mas eu tenho 1,60m. Mas ainda era capaz de ser mais baixinho que tu? Pronto. Não interessa. Estamos aqui já a desviar-nos. Nisto, ele ri-se. Chora a rir. Está perdido a rir-se. Ah, com fome, tem muita piada essa imagem. Eu acho que não me riria. As minhas duas amigas chegam e começam-se a rir. Porque quando eu senti muita piada, elas nem se acreditavam. Claro. E depois só quando eu me começo a dizer que me estou a sentir desconfortável, é que toda a gente parou. Mas mesmo assim, este gajo continuou a se rir. E eu disse, oh bro, e tu estás-te a rir? Ah, porque ele disse, ah, eu disse, estás-te a rir, mas não fizeste nada. Tipo, ah, mas tu tens que habilitar o que tu fazes. E eu, bro, mas eu estava-te a sentir desconfortável. E ele virou-se, ah, se fosse em duas amigas, se fosse uma amiga minha, eu claro que a meteu. E eu, bro, e eu não te metes por mim, que sou teu amigo e estás-me ali a ver numa situação. Que engraçado, estavas desconfortável o teu amigo e não se meteu por ti? Olha este episódio a dar full circle ao como começaste o Peyton. É exatamente a mesma merda, bro. Estavas desconfortável, saías. Foi o que tu disseste que farias no episódio do Peyton. Olha, perfeita a forma disso. Estamos aqui a falar. Não, é verdade. Eu, como tu sabes, defender-te-ia. Estamos aqui a falar de desconforto. Desconforto. E assédio, bro. E eu rimo antes. O gajo, o gajo, claramente, o gajo... Não, e nem é isso. E tu tiraste a mão o que é que ele fez? Foi, foi-se embora. Foi-se embora. Mas estou pronto. É, mano, tipo, calma. Imagina. Ó, mano, está bem, bro. Olha, só o facto do gajo meter posta a mão onde me meteu. É mau. E fez festinhas e depois fez o... Certo, certo. Houve algum indício... Mas isso não foi para ti, bro. Houve algum indício. Isso demorou quanto, essa interação? 20 segundos? Mais. Mais. Mais? Demorou para aí 2 minutos, bro. E aí, essa interação demorou para aí 2 minutos, bro. O Castro primeiro estavam a falar e só depois é que ele entrou. Não, ele primeiro estava de... Passou bem. Tipo, estava de... Certo. Ele mutou-se com o pessoal. Eu acho que ele achava que o Will éramos um casal gay. Yeah, yeah, yeah. Ok. Porque ele começou a dizer... Epá, é chunga. Para mim, marroquino, marroquino. E o Castro... Não, não é marroquino. Mas é que tu eras marroquino? Ok. Fui buscar ali, onde... Não, eu disse, acho que fui buscar lá à Índia. É uma merda assim. É uma nossa caixa. E ele começou a fazer assim. E a abanar as ancas. E depois começou a papar o Castro. Ah, está bem. A sédia não é a sédia. É a sédia. Eu não me diria... Claro que é a sédia, mas eu valia algum indício que tu não fosses capaz de lidar com a situação. Não. Ele não era fisicamente intimidante. Mas eu acho que quando... Tu não paralisaste necessariamente porque... Não, se tivesse um bet desconfortável. Eu sei que sim, mas era suposto o quê? O Beto era no primeiro e segundo de dar logo um soco ao gajo? Era isso que eu gostava que passasse. Pois, era isso que eu queria que acontecesse. Mas ele era... Se calhar risco, eu imagino que eles têm a rir. Ele desfecha a rir, não. Não, isso eu tenho que admitir. Eu não me devia ter rido tanto como me ri quando o moço ainda estava lá. Mas era para o moço. Não, bro. Era por ele. Porque é aquela cena. O gajo podia reagir mal. O gajo podia ter agravado por eu me estar a rir, sei lá. Não me devia ter rido tanto enquanto ele estivesse lá. Que estava efetivamente a rir. Mas a verdade é que eu estava todo seco naquele momento. Tínhamos acabado de almoçar, bro. E de beber bem. Eu só estou a dizer que... Pá, olha... Estou a entender. É engraçado, bro. Estou a dizer isso. Ok. E por que é que quiseste contar isto aqui, especificamente? Lembrei-me. E era uma coisa que eu queria cantar este podcast. Queres que queimar o teu amigo? É. Não é queimar. Não é queimar. É, esta é o podcast de lavar roupa suja. Eu já estou a um abracinho. Se gostam deste podcast, deixem like. Queremos um mínimo de... Olha, eu diria 97 likes. E 34 comentários mantemos no YouTube. 5 estrelas nas plataformas digitais. E respondam ao Q&A positivamente, se assim entenderem. Sabem que isto ajudou muito. A que nós um dia também possamos ser influencers, como é o sonho. Todas as gerações da hora em diante. Quero só deixar aqui a publicidade à exposição da minha tia, filha do Pais Rodrigues. Ai, tão incrível. Que é a mãe da Maneme, naturalmente. Vai estar aberto ao público de 8 a 30 de julho, na Casa da Cultura de Paredes. A história chama-se Memória do Império do Meio. Estou correto? Vias saber melhor que eu. A herança do Império do Meio. E muito obrigado por ficarem até o final. Até para a semana. Como é que tu sabes que as pessoas ficam até o final? Não sabemos. Pois, obrigado por terem ficado até o final. Quem ficar está ouvindo isto. Quem não ficar não ouviu isto. Não, podes simplesmente passar para o fim. Achas que há pessoas que fazem isso? Num podcast. É raro. Eu faço isso nos outros podcasts. Ah é? Sim. Não, não sei nem o que. É só... Não. 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 Obrigado.